Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, Vamos lá, musculação, respiração, ato pulmão, vamos lá, Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá, Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez, Verão chegando, quem não se indireta, não tem lugar o som, Domingo é dia, de um tititinho abaixo, e de bomba pra trás, Verão chegando, quem não se indireta, não tem lugar o som, Domingo é dia, de um tititinho abaixo, e de bomba pra trás, Vem, vem, brilhar, mais, ser, uma estrela sobre o sol, Estrela, mais, ser, mais brilhante do que o sol, Te mostrar, mais, ser, Deus no céu, na terra, É eu, e cantar, mais, ser, tudo, tudo dia, Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, vamos lá, Musculação, respiração, ato pulmão, vamos lá, Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá, Verão chegando, quem não se indireta, não tem lugar o som, Domingo é dia, de um tititinho abaixo, e de bomba pra trás, Verão chegando, quem não se indireta, não tem lugar o som, Domingo é dia, de um tititinho abaixo, e de bomba pra trás, Vem, vem, brilhar, mais, ser, uma estrela sobre o sol, Estrela, mais, ser, mais brilhante do que o sol, Se mostrar, mais, ser, Deus no céu, na terra, Eu, e cantar, mais, ser, tudo, tudo dia, Tem que correr, tem que malhar, musculação, respiração, Tem que esticar, tem que encaixar, um, dois, e três, é sem parar, Tem que correr, tem que suar, musculação, ato pulmão, Tem que esticar, tem que dobrar, um, dois, e três, mais uma vez, Vamos lá, vamos lá, vamos nessa aí, não pode parar, Todo mundo junto, risco, tem que suar, musculação, Um, dois, e três, vamos! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri